Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia! São 7 horas e 10 minutos da manhã desta sexta-feira Um clima maravilhoso aqui na cidade de Floriano, cidade tranquila Ontem tivemos até uma hora da manhã aproximadamente ali no Espeticia Curtindo música de primeira qualidade, os vídeos estão aí para você conferir Graças a Deus, tudo tranquilo lá no Espeticia Agora vamos saber se a tranquilidade daquele ambiente se refletiu na cidade inteira Estamos aqui com o comandante do terceiro BPE Porque através do 190, é que todas as ocorrências, ou praticamente 90% delas São catalogadas e também resolvidas Coronel Rubens, bom dia! Como é que foi as 24 horas da cidade de Floriano? Bom dia, entrevista, bom dia a todos que curtem o Portal JC24 Horas Bem ontem nós tivemos o assalto ao carro forte na manhã de ontem Como já foi divulgado, não vamos mais falar sobre esse assunto agora A parte de investigação cabe à Polícia Civil Não há crime perfeito, como nós sabemos Há crime mal investigado Certamente não será dessa vez que será o mal investigado Porque nós temos aí a equipe bem comandada pelo delegado Assis E também com o apoio da Greco, que é o grupo de repressão ao crime organizado no estado do Piauí Agora vamos aguardar com os vestígios que foram encontrados lá E a preservação do local do crime feito pela Polícia Militar Que localizou o veículo que foi utilizado pelos bandidos durante esse assalto Certamente com esses vestígios Alguns indícios apontam para a identificação desses indivíduos participantes dessa associação criminosa Vamos aguardar a Polícia Judiciária competente para apurar o caso agora É a Polícia Civil A parte da Polícia Militar já foi feita E nós certamente poderemos ajudar em alguma informação E chegar ao nosso conhecimento De sorte também que ontem nós tivemos um plantão relativamente tranquilo Após esse evento Tivemos apenas um furto de uma moto em um estacionamento Após um evento por volta das 23 e 30 horas de ontem Quando a senhora Rainer Kelly comunicou aqui ao 190 A informação que havia registrado um boletim de ocorrência junto ao Distrito Policial Em razão de haver desaparecido a moto da sua mãe Maria Gracie de Souza Uma Honda CG 750 FAN Placa OF 2694 Ano 2012 de Corpreta Segundo ela A moto estava estacionada Quando ela mesmo participava de uma quadrilha no Comércio Sport Club Quadrilha junina E após esse evento Quando ela foi procurar sua motocicleta Não mais a encontrou no estacionamento Então ficou aqui o registro dessa ocorrência Fizemos diligências no entorno Mas por não se saber o horário que foi levado Ela só conferiu por volta de meia-noite Mas não se sabe se foi meia-noite que foi levada Mesmo assim as guardações fizeram rondas Mas não tiveram êxito em identificar e localizar a motocicleta Se resumindo então, tranquilo Não fosse esse assalto e o roubo dessa motocicleta Na cidade de Floriano Poderia se ter um plantão mais tranquilo Ok então, muito obrigado comandante Vamos encerrar por aqui os nossos trabalhos E pedindo a Deus que o final de semana Também seja marcado pela tranquilidade A exemplo que tem sido esses dias Apesar das ocorrências Mas uma cidade do Porto de Floriano Seria humanamente impossível Querer que fosse um plantão Totalmente zero de ocorrências Terceiro BPM IJC 24 horas com você